Nesta quarta-feira, o governo cancela a antecipação da segunda parcela do pagamento do auxílio emergencial para você. O que de início estava programado para o pagamento dia 27 de abril e foi antecipado para hoje, dia 23. Simplesmente esquece, você não vai mais receber hoje, quinta-feira, dia 23. Essa informação foi publicada na matéria do G1. Vem aqui comigo para eu te mostrar. E segundo o Ministério da Cidadania, no entanto, como muitas pessoas sequer receberam a primeira parcela, seria necessário a abertura de crédito suplementar para garantir a antecipação da segunda parcela, além do pagamento da primeira. Então vamos lá, vai estar cheio de entrelinhas e desculpas. Vem a ver mais um pedaço. Por fatores legais e orçamentários, pelo alto número de requerentes que ainda estão em análise, estamos impedidos legalmente de fazer a antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial, informou o governo federal. Tá vendo? No começo fala uma coisa, agora fala outra. Cara, tá uma bagunça só isso aí. Na nota, o Ministério da Cidadania não informa a data do pagamento da segunda parcela. De acordo com a pasta, foi pedido ao Ministério da Economia que faça a previsão para uma suplementação orçamentária o mais rápido possível. Desde o começo estava previsto para o dia 27, foi para o dia 23. Não é mais 23 o que estava previsto para o dia 27. Agora a gente vai ficar aguardando eles certificarem que ainda vai ser dia 27. A novela continua e vou falar para você que até dia 27 tem mais coisas que vai aparecer aí. Se inscreva aqui no canal, habilite o sininho, porque conforme vai vir atualizações, eu vou mantendo você informado o máximo possível. Essa matéria está aí no link na descrição do vídeo para você acompanhar. Gostou do vídeo? Dá um likezinho e deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até aos próximos vídeos. Um grande abraço e até aos próximos vídeos.